e fala pessoal mais um dia aqui na na luta acabou de chegar aqui ó e tu tá bem embalado hein volantinho lá de são paulo ff volantes aí do mercado livre eu vou tá removendo esse aqui agora que é o original do certo 2012 e instalando esse aí beleza tá indo ali na oficina de um amigo meu ele tem o sacador lá do volante eu não tenho sacador né e para tirar precisa sacador senão você vai ter que ficar dando uma retada aqui ó na direção do carro pegou você estragar o carro beleza então tem que ter o sacador mano que é uma chavinha que puxa o volante para fora eu vou tá indo lá agora acabei de pegar aqui na agência do mercado livre aqui na cidade de camassari na baía chegou bem rápido velho o vendedor postou dois dias o vendedor enviou dois dias chegou aqui velho lá de guarulhos para camassari na baía foi bem rápido acho que veio de avião esse negócio que de caminhão não veio então vou tá indo lá agora você não tá acompanhando aí a instalação do do volantinho novo já vão ver o modelo aí que eu vou colocar em o pessoal você é seguidor antigo do canal você já sabe mano entrou já deixa o like deixa curtida entendeu você entrou no meu vídeo já deixa o like mano eu deixo like assiste o vídeo depois deixa um comentário aí para tá incentivando a gente beleza tá continuando aí fazendo vídeo para vocês é qualquer dúvida pode comentar aí que eu respondo beleza eu vou dar algumas dicas aí desse dúvida de como escolher escolher um volante como escolher um volante não é qualquer volante não tem que saber escolher pega esse isolante aí 120 reais 150 reais você acha o volante barato mano acha mas você tem que pegar um modelo específico entendeu não é só chegar lá escolher um e pegar beleza tem um modelo específico tem um modelo com a porcaria mano plástico batendo qualidade ruim do volante não segue aí já deixa curtida deixa o like sabe que o vídeo vai ser bom então deixa o like vai já compartilha se você entrar mano assistir não curtir não comentar não compartilhar para ninguém o YouTube acha que o meu vídeo é ruim aí ele pega e não recomenda para ninguém entendeu aí o canal não cresce pô não cresce você tá assistindo aqui porque você gosta gosta dos meus conteúdos né então já dá aquela força mano e tirar uma capinha aqui vamos tirar aqui ó agora tem que divulgar lá né divulgar aí ó a loja do o Raul aí pessoal vocês que são de camassaria aí ó motocara aqui na vida concêntrica aqui mano perto da sinaleira aqui ó o cara tá ligado onde é na frente do poço de gasolina BR pé na rua do poço do BR o cara aqui elétrica troca de volante vidro elétrico isso tá muito bem né porta-malas elétricas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra você ver que é um plástico Que dá pra você dobrar ele, entendeu? É isso aí, pessoal Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo